E aí seus mobiles cansados, queria tá passando no começo desse vídeo pra tá agradecendo pelas vives do último vídeo, pode não parecer muito, mas pra mim já é o começo de um sonho, obrigado ou amo vocês e bora pro vídeo. E aí meus mobiles cansados, tá cansado da sua mira só passar da cabeça né? Ou de grudar no pé e no peito do inimigo, ou dar um capa só e a mira desgrudar? Pra sorte de vocês, a lenda fez esse vídeo pra ensinar vocês a tá encontrando sua sense, e a mira grudar só no cuengo dos seus adversários, então bora lá. Primeiramente você vai tá entrando no modo treinamento, e vocês vão tá pegando as armas que vocês querem pegar a sense, no meu caso eu vou usar a Thompson e a Spaz 12. E vou pegar essa Desert Goal também, então você vai entrando na área de combate pra tá trocando com seus inimigos. Tu é gay mano? Tu tá ficando doido? Eu não curto gay não mano. Não é esse tipo de trocação, na verdade eu nem sei atirar. Eu não acho que o moleque era gay mesmo, na moral. Vocês vão colocar a sense geral em 50 e vão aumentando até achar uma sense boa, e quando você achar uma melhorzinha você vai aperfeiçoar ela até ficar igual o load da cu. Isso é uma piada bem gostosa. Há um aviso importante, não esquece de deixar o like pra tá ajudando a lenda né, e se inscreve no canal pra não ser mais chamado de mobile pelos seus amigos e pelos aleatórios. E só para deixar claro, tô colocando clipadas do modo treinamento, porque é pra vocês fazerem esse treino no modo treinamento. Se quiser ver meus highlights tem vídeo aí no canal, muita opressão nos meus adversários cansados, não dá. Tudo fraco! Clipa aí caralho! Se vocês quiserem, vou fazer um vídeo ensinando a jogar de desert, deixem nos comentários que tipo de conteúdos que vocês querem que eu traga. O próximo vídeo vai ser de uma estratégia pra você tá arregaçando com o crânio dos seus amigos no X1, e claro amassando os farfadores também. Como vocês podem ver, eu já encontrei minha sense, vou deixar a dpi na bio do meu insta pra quem quiser saber a minha sense, dpi, eita, tentei jogar a katana no cara mas não foi, agora sim são milhões, não dá irmão, muito bom. Quem quiser tá jogando sala comigo ou contra mim, só me chamar no insta, vou começar a fazer live nos campeonatos também. Quem quiser tá acompanhando fica ligado aí, brevidades em neve. Você vai ficar no modo treinamento até conseguir matar 99, lembrando que você tem que focar em matar só com tiro na cara, mas se der peito não tem problema. Depois você vai testar sua sense no CS ranqueado, e se você tiver dando muito capa, você deixa o link e se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum vídeo do canal. E claro, parar de ser chamado de mobile né, então é isso meus mobiles cansados, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.